Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje estou aqui num mudo um bocadinho mais tranquilo, mais descontraído. Senti que estava na altura também de me sentar aqui e fazer um vídeo se calhar mais íntimo com vocês, conversarmos com amigos e falar sobre algumas coisas que me têm andado a incomodar, mudanças na minha vida, enfim, várias, várias coisas que eu preciso de libertar, preciso de enviar para o Universo para ver se fico mais leve, se fico mais próxima de vocês também, que acho que esse é o grande objetivo. E é isso aí, vamos misturar também aqui a maquilhagem no meio, porque eu adoro maquilhagem, maquilhagem dá-me sempre muita tranquilidade, deixa-me muito feliz. Se vocês virem algum fumo a surgir aqui no nosso vídeo, eu peço imensa desculpa, mas é que eu pus incenso a queimar, hoje estava com muita vontade, estava no mudo de pôr um belo incenso a queimar e sentar-me aqui e conversar, ficar mesmo super tranquila aqui com vocês, portanto se vocês virem alguma coisa já sabem, é porque eu tenho incenso a queimar. Tenho aqui comigo então as coisinhas que eu mais tenho utilizado, que trouxe de casa e vamos então começar. Assim, primeiras coisas que eu queria falar com vocês é relativamente à própria internet. Internet, eu nem sei muito bem como é que eu hei de tocar neste assunto, sem ser demasiado indelicada, porque eu não quero ser indelicada com ninguém e sinto que, ultimamente, a internet tem sido um poço. Mas assim, um poço de coisas estranhas, nem é tanto negativo, é mesmo estranho. Em muitos, muitos anos que estou no YouTube, eu nunca vi esta agressividade, todas estas críticas, que nem são críticas construtivas, mas sim coisas destrutivas, que são mesmo para incomodar as pessoas, para deixar as pessoas mal e eu não sou nada a favor destas coisas, pessoal, sério. Eu nem nunca tinha sentido muito na pele isso, a não ser no concurso da Nixface Awards, que eu até já desabafei uma vez com vocês relativamente a isso. E acaba mesmo por ser avassalador ver o desrespeito, a forma como as pessoas interpretam as palavras e pegam e distorcem e, às vezes, até pegam em coisas mínimas, coisas que nem fazem sentido pegar e distorcem toda a informação. E eu nunca tinha sentido muito isso no meu canal, aliás, eu sou sincera, sempre tive essa benção de ter uma comunidade que eu considero que é bastante inclusiva, uma comunidade que respeita muito o meu trabalho e se deixa-me muito, muito feliz, mas chega uma altura em que, realmente, conforme eu vou crescendo, existem cada vez mais pessoas a entrar no meu universo e no universo de outros influenciadores, todos criadores de conteúdos e que acabam por destruir essa harmonia e esse equilíbrio que existia anteriormente. E agora vocês dizem, e bem, Rochinha, mas isso faz parte do teu trabalho, isso faz parte da internet, a internet é mesmo assim, nunca foi um mundo de rosas e as pessoas isolam-se muito e depositam também um bocadinho as suas frustrações na internet. Mas, verdade seja dita, chega um ponto em que nós já estamos a assumir isso. E isso é que é grave, na minha opinião. Como é que nós podemos assumir que a maldade é uma coisa que está associada à internet e que é ok ser desrespeituoso, falar mal com as pessoas, ser arrogante? E muitas das vezes o que eu sinto é que, lá está, não é nada construtivo, não é nada para ajudar alguém. E, acreditem, eu não estou aqui a fazer uma pity party neste vídeo, não é o objetivo, mas já é tão difícil às vezes nós provarmos aos outros, porque sim, ainda existe muito esta coisa de ter que provar que o nosso trabalho é genuíno, é tão worthy como qualquer trabalho das 9 às 6 e, para além disso, vocês terem que lidar com o feedback de centenas, dezenas, milhares de pessoas todos os dias é muito complicado, porque lá está, se vocês tiverem o trabalho das 9 às 6, vocês reportam o quê? Uma, duas pessoas, no máximo que é 5 e vocês têm feedback dessas 5 pessoas com base naquilo que vocês estão a fazer ou naquilo que vocês dizem. Quando vocês estão expostos à internet que está um meio cada vez mais tóxico e cada vez mais incompreensivo, em que as pessoas não toleram uma única ponta, em que, desculpem a expressão, ninguém pode fazer xixi fora do penico, que toda a gente ataca, toda a gente fala, toda a gente sente que é dono da verdade e que essa verdade é absoluta, sério, isso incomoda-me imenso e eu não só tenho visto isso cada vez mais aqui no YouTube com os meus vídeos, com o meu feedback, com o feedback que eu recebo das pessoas, que era uma coisa que eu nunca tinha sentido com tanta agressividade, como já vos tinha dito, mas com outros colegas meus e com outras pessoas que, sinceramente, eu olho e penso Deus, como assim? Não é possível. Nós estamos, em pleno século XXI, supostamente numa altura em que toda a gente abraça mais a diferença, que toda a gente supostamente defende que o bom é nós apoiarmos-nos uns aos outros, é aceitarmos a diferença, sermos cada vez mais abertos à mudança também e eu sinto que nós, na internet, estamos a caminhar um bocadinho ao contrário, parece que nada pode ser genuíno, nada pode ser orgânico, porque cada vez que alguém fala, que alguém diz alguma coisa, toda a gente cá em cima, porque se não for o politicamente correto, já não está bom, já não faz sentido. E o que acontece cada vez mais é que as pessoas esquecem-se que quem expõe o seu trabalho, a sua vida, o seu dia-a-dia na internet é tão ou mais humano que vocês e, por isso, toda a gente tem sentimentos, toda a gente, obviamente, olha para as coisas e lê e vê e isso tem influência e impacto. E eu sinto que neste momento, se eu vos mesmo me sincero, e foi por isso que eu não quis camuflar estes sentimentos que eu ando a sentir e não me quero sentar aqui e fazer um vídeo e mostrar um sorriso de orelha a orelha quando eu não estou com essa disposição, porque nunca foi esse o meu foco no meu trabalho. E não, não estou a queixar-me que o meu trabalho é mau, não, não me estou a queixar que trabalho mais que os outros, porque isso é muito relativo. Aliás, nós temos sempre tendência a achar que fazemos mais do que o vizinho e isso é totalmente normal, porque só nós é que sabemos, só nós é que passamos e eu sei que há muita coisa, aliás, eu diria que 20% do trabalho das pessoas no digital é aquilo que transparece para esse lado e há muita coisa que vocês não veem, há muita coisa que vocês não têm noção, que se passa, que existe envolvimento de várias pessoas em várias coisas ao mesmo tempo. Eu não quero fazer isso porque eu sinto-me psicologicamente cansada e eu acho que para algumas pessoas pode ser surpreendente e algumas pessoas podem nem perceber muito bem o meu ponto, mas eu desabafei isto ontem com duas amigas minhas e eu estava a falar exatamente sobre isso. Eu sinto-me exausta e não é exausta fisicamente, acreditei. Eu esta semana já treinei três vezes, ando a entrar num ritmo de vida completamente diferente, ando a tentar novamente pôr-me em primeiro lugar e a minha saúde também e eu não me sinto exausta da quantidade de vezes que fui ao ginásio esta semana. Eu sinto-me exausta da energia, da força das palavras das pessoas, da maldade e de tudo aquilo que eu tenho que lidar todos os dias, porque lá está, eu não tenho que receber feedback ou reportar a cinco pessoas, eu tenho várias pessoas, tal como outras pessoas que também estão mais presentes na internet, sentem, nós temos todo este feedback instantâneo que é maravilhoso, mas por um lado traz coisas também muito negativas no que toca à parte mais psicológica e a forma como também nós nos sentimos a fazer as coisas, porque obviamente, e desculpem o exemplo, mas se chegar alguém ao pé de vocês e vos deram encontrão, é tranquilo. Agora, se vocês tiverem milhares de pessoas ao mesmo tempo a dar-vos encontrões ou centenas ou dezenas, o que seja, chega um ponto que vocês vão berrar e dizer chega, parem, parem de fazer isso, parem! E eu estou a sentir que está nessa altura, eu estou mesmo a ser sincera com vocês, está a chegar uma altura que não dá, não dá mesmo e eu talvez seja mais sensível, não sei, mas chega um ponto que eu tenho que dizer basta e a forma de eu dizer basta, e é por isso que eu também queria falar com vocês, é eu vou começar a bloquear pessoas. Desculpem, mas eu não admito que entrem pessoas na minha casa, no meu trabalho que conheçam a minha vida, a parte da minha vida que eu mostro, que remete mais ao meu trabalho e àquilo que eu gosto e haja um desrespeito, uma falta de brilho por parte de quem está do outro lado e comenta e não pensa que nós somos humanos. Isso vai começar a acontecer e, portanto, não fiquem surpreendidos porque se vocês forem uma dessas pessoas, eu não vos quero a minha casa, eu não vos quero perto do meu trabalho porque, como vocês sabem e já me seguem há algum tempo, algumas pessoas me podem seguir aqui há algum tempo, eu acredito muito na energia e acredito muito que aquilo que as pessoas me dizem ou aquilo que me é passado através do feedback do meu trabalho também influencia muito aquilo que eu sou e aquilo que eu canalizo e, portanto, está a chegar uma altura em que eu já não vou admitir mais que as pessoas mexam a esse ponto com a minha energia. Portanto, eu tento sempre levar os comentários menos bons com veza, respondo, sou divertida na forma como respondo e muitas das vezes eu recebo um feedback até bastante positivo a seguir de pessoas que dizem Ah, Rochinha, desculpa, hoje não estava num dia bom, se calhar foi um bocadinho exagerado, se calhar não sei o quê, ou então entram na brincadeira e a coisa fica leve, mas há pessoas que simplesmente não respeitam isso e acham-se no direito de simplesmente ser maus só porque sim e dizer-me coisas absolutamente ridículas, sem nexo sequer, que me incomodam e realmente mexem muito com a minha energia. Portanto, a partir de hoje, vocês já sabem, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja onde for, eu não vou permitir mais e não vou tolerar mais esse tipo de comportamentos porque isto para mim é muito especial. Isto para mim é não só o meu trabalho, mas é uma grande paixão para mim e eu sinto que a partir do momento em que eu estou a perder essa organicidade em que eu não vou poder dizer as coisas que sinto e que realmente quero passar, está tudo estragado porque eu não vou ser feliz a fazer isso e eu não quero de todo deixar de ser feliz e de ter a drive e ter a motivação que tenho todos os dias para me sentar aqui e trabalhar e ser cada vez melhor por pessoas que realmente eu nem sequer ter. Eu juro-vos, eu preferia 10 mil vezes ter metade dos seguidores que eu tenho e ter seguidores que realmente entendem a minha essência e realmente querem estar aqui porque gostam de mim genuinamente do que ter meia dúzia deles ou, sei lá, metade de seguidores que só estão aqui para rebaixar, para ser maus, para puxar para baixo. Eu não tolero e não gosto e acho que já disse tudo o que tinha a dizer sinceramente relativamente a este assunto e eu queria mesmo dizer-vos isto porque acho que é importante vocês também terem esse feedback porque para mim, e acho que já defendi isto algumas vezes em vídeos meus, para mim, ignorar nunca é a solução e eu sinceramente sinto que quando as pessoas não têm esse bril nós temos que falar, nós temos que comunicar com vocês porque tal como comunicamos as coisas boas e aquilo que sentimos e as nossas experiências e tudo mais também há que comunicar quando nos sentimos incomodados, quando nos sentimos tristes, quando nos sentimos abalados e eu estou assim, eu estou nesse momento assim e vou começar a ter esta política, diria, para tornar tudo mais justo e para também eu continuar a fazer o trabalho que eu tenho consciência que faço e que faço bem e relativamente ao vídeo que eu lancei na terça-feira desde já muito obrigada, eu tive imenso feedback realmente tive a noção que há coisas que mais vale esperar e ter tempo porque eu naquele vídeo não tive muito tempo para editá-lo sou sincera, tinha outras coisas para fazer nesse dia e acabei por gravar um bocadinho em cima do joelho porque atrapalhei-me com coisas na segunda-feira e terça-feira realmente lancei um vídeo que não me orgulho na forma como editei, na forma como pus as coisas e eu não estou a falar, obviamente, dos vídeos desta semana apenas este feedback que vos dei agora foi relativamente a muita coisa que eu tenho sentido no último mês aqui no YouTube e também no Instagram, etc. Portanto, desde já, muito, muito obrigada a toda a gente que deixa sempre um feedback construtivo eu não peço que deixem sempre feedback positivo e que me digam todos os dias que eu sou linda, que eu sou maravilhosa porque esse não é o meu objetivo o meu objetivo é que as pessoas gostem e que eu consiga entreter e consiga desligar um bocadinho as pessoas da realidade que nem sempre é assim tão boa e também trazer coisas que vos façam pensar e que vos façam refletir acerca de assuntos que eu acho que são importantes serem mencionados portanto, é isso acho que vou acabar aqui o meu rant de hoje e tentar, então, seguir e eu queria mesmo, mesmo deixar esta mensagem às pessoas que foram super queridas e, acima de tudo, que souberam ver que eu não estive bem que me corrigiram e cá estou eu mais um dia para tentar fazer o bem para tentar fazer o meu melhor e acho que isso é que realmente importa é se falharmos, temos a consciência que falhamos e estamos aqui e amanhã é um dia novo amanhã é mais um dia para provarmos que podemos ser melhores e que conseguimos fazer melhor e eu fico muito, muito contente genuinamente de ter um feedback construtivo e maravilhoso no meu canal também tirando esses pequenos incidentes que têm acontecido não só comigo, mas com outras pessoas aqui na internet entretanto, pus-me aqui no Parlapie e apliquei o corretor errado eu queria aplicar este da Infallible mas não estou diferente aquele que eu utilizo é para corrigir assim alguma manchinha ou alguma coisa que esteja na pele porque é o tom exato da minha base mas neste caso, corrigi aqui abaixo dos olhos com um tom bem mais escuro portanto, eu vou passar novamente o corretor desta vez o certo e eu gosto imenso deste corretor já o utilizo há imenso, imenso tempo aliás, desde que eu recebi que eu tenho usado non-stop e acabei mesmo por ter que comprar mais porque ele é maravilhoso vocês sabem que um produto é bom quando vocês recebem e depois vocês sentem não, eu vou ter que comprar porque não dá para substituir e isso é tão bom eu adoro sentir isso quando vocês têm assim aquele produtinho gostoso que parece fazer uma Sábia Viver Sem é tão, tão bom essa sensação que vocês encontraram uma coisa que faz mesmo sentido para vocês e por falar nisso este pó da Sephora que eu comprei assim nas compras às cegas eu amo este pó a sério acho tão, tão bom ele é maravilhoso principalmente só para quem precisa assim de um bocadinho de depósito só para se lá mesmo e tirar algum brevinho extra é ótimo ele é super fininho e funciona muito, muito bem e eu estou tão ansiosa para que venha Outubro acho que realmente também estou a precisar de sair daqui pessoal e de viajar e de me abstrair um bocadinho e sem dúvida que estou mortinha para a minha viagem em Outubro vai ser um destino que eu e o Tomás já há muito, muito tempo ansiávamos ir portanto vamos os dois e eu estou sério, eu estou arrepiada só de pensar porque é um dos nossos destinos de sonho enquanto casal nós queremos muito fazer esta viagem juntos e vamos fazer agora em Outubro vamos estar duas semanas fora e vai ser fora da União Europeia portanto eu estou super feliz vamos para um sítio assim bem bem longe se vocês estiverem com palpites deixem nos comentários abaixo que destino é que vocês acham que nós vamos mas eu estou mesmo muito contente e acho que vai ser assim a concretização de um sonho e na minha opinião nada melhor do que nós sentirmos que estamos a conseguir concretizar aquilo que desejamos e que também vamos colocando como objetivos de vida fazer essas pequenas coisas e eu estou super entusiasmada o Tomás também está o Tomás também já está Loukichu para ir e estamos mesmo os dois a precisar esqueçam ele é mesmo incrível é um miúdo que me dá tanta força para continuar e que ele é tão esforçado do seu próprio trabalho que sério eu fico tão orgulhosa dele ele é mesmo fantástico e eu nunca vi ninguém com a idade dele ele tem 24 neste momento sim com uma drive com uma força de viver a vida dele e ser cada vez melhor de uma maneira sério que eu nunca vi ninguém assim e fico mesmo mesmo contente e orgulhosa de ser namorada daquele rapaz a sério porque ele é incrível e é uma pessoa que me desperta a mim um sentimento de responsabilidade de organização de metodologia que eu ambiciono ter e é tão bom vocês terem esse sentimento que estão ao lado de uma pessoa que vocês se orgulham tanto que sei lá vocês olham e olham mesmo com aqueles olhinhos de admiração sabem e eu tenho muito esse sentimento pelo Tomás acima de tudo muito respeito obviamente acho que sempre tivemos muito respeito um pelo outro mas no que toca a parte do trabalho juro-vos eu ambiciono eu ambiciono ser como ela porque ela é ela é absolutamente incrível ela é uma pessoa mesmo dedicada empenhada e que veste muita camisola em tudo aquilo que ele faz eu acho isso fascinante principalmente para a idade dele eu acho que ele é muito maduro e vou agora falando de mais falando de coisas boas falar da Beca desta paleta da Beca que vocês sabem é uma favorita minha e eu vou então aplicar estes dois tons com blush que eu amo fica assim aquele look bem naturalzinho bem lindão que dá assim um brilhinho um glow super bonito às maçãs do rosto e esqueci-me completamente mas vou-vos falar deste pó bronzeador que eu andava a adorar que ele é da Kiko é da nova coleção deles que é a Cecilia Notes e é o Warm Melange Melange acho que é assim que se diz é super bonito é assim um um pózinho mascavado portanto tem assim diferentes tonalidades e ele fica lindo assim bem naturalzinho na pele entretanto já tinha passado nas maçãs do rosto aliás aqui na zona abaixo das maçãs do rosto mas eu sou tão viciada em bronzer eu acho que é aquele produto que eu se for preciso medo três ou quatro vezes seguidas porque é top eu adoro fazer este contorninho também no nariz super suave faz toda a diferença se vocês estiverem a gravar a fazer fotografias experimentem contornar ligeiramente o nariz vocês vão sentir uma grande diferença sobrancelhas eu sou muito fiel à minha Benefit e à Anastasia Beverly Hills eu também adoro o potzinho deles mas eu experimentei este produtinho da NYX eu adorei que é o Feel & Fluff e ele tem assim um pincelzinho bem diferente do que é comum mas realmente pintei-a super bem e o produto funciona muito muito bem na minha sobrancelha eu gosto imenso então tenho utilizado e tem sido muito muito fixe estou muito apaixonada por ele e já agora pessoal aproveito para vos perguntar o que é que vocês têm achado deste novo cenário eu ainda estou a testar luz tentar perceber como é que funciona melhor mas acho que tem muito mais a ver com o meu mudo não acham? eu acho que estes verdinhos assim misturado com o preto e branco acho que fica muito bem e dá assim uma luz diferente uma nova cor aqui aos vídeos fica tudo um bocadinho mais harmonioso na minha opinião e eu senti que estava na hora de mudar aqui um bocadinho as coisas e acho que fiz muito bem ficou assim bem bonitinho mas estou ainda a testar cenários a perceber como é que funciona hoje por exemplo demorei cerca de uma hora a tentar perceber como é que eu ia fazer a luz como é que eu ia colocar as luzinhas e tudo mais portanto digam-me aí nos comentários abaixo o que é que vocês acham se acham que eu poderia fazer as coisas de uma maneira diferente por favor sintam-se completamente à vontade porque eu adoro receber o vosso feedback para também perceber um bocadinho melhor como é que eu posso fazer as coisas resultar de uma forma mais bonitinha para vocês até mesmo a nível de luz eu estou surpreendida porque eu normalmente sou aquela pessoa que só utiliza luz artificial nos meus vídeos e neste momento estou a utilizar luz natural portanto eu ando aqui mesmo a fazer um switch na minha vida a tentar perceber novas técnicas e novas coisas e claro que isso toma tempo e que também preciso de feedback para perceber se realmente faz a diferença ou não portanto digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham e já temos as nossas sobrancelhas certinhas as minhas sobrancelhas estão por fazer portanto eu sinto sempre quando elas estão por fazer que a coisa nunca corre assim tão bem fica assim mais ou menos mas acho que até ficaram ligeiramente simétricas eu depois também tenho esta mania de levantar sempre uma sobrancelha mais que a outra enfim nunca fui simétrica já mais serei eu adoro aquelas pessoas que têm assim o rostinho completamente simétrico que até parece que são desenhadas eu nunca fui dessas pessoal desculpem lamento para sombra vou utilizar aqui esta da L'Oreal da coleção Havana da Camila Cabelho eu não sei se sei dizer cabelo cabelo nunca sei muito bem pronunciar o nome dela mas vou utilizar esta sombrinha só mesmo para dar aqui uma corzinha que eu hoje nem quero assim nada de especial no meu olho entretanto podemos por favor falar de Elite que eu estou assim de boca aberta com a segunda temporada de Elite eu nunca esperei que fosse tão bom então eu fiquei tão surpreendida que nem queria acreditar que passou tão rápido sério eu vi aquela série num lápis ela está top acho que a segunda temporada consegue ser melhor que a primeira não sei como é que eles fizeram isso mas eu fiquei completamente rendida acho que está super bem construída a história não sabia muito bem como é que eles iam pegar nas coisas sabem não tinha grande expectativa e acho que também foi por isso que fiquei tão surpreendida porque realmente a história está incrível e acho que a forma como acabou também dá aliásos para uma terceira temporada eu estou a votar nisso Netflix eu estou a votar nisso porque eu gosto muito aquela série é top aliás se vocês tiverem sugestões de séries para mim por favor deixem aí em baixo porque está a chegar a um ponto em que eu só vejo RuPaul Drag Race all over again eu já perdi a conta da quantidade de vezes que eu já vi RuPaul Drag Race all over again eu estou sempre a ver as seasons todas é mesmo aquele programa maravilhoso para vocês ficarem relaxados no vosso fazinho a curtir não pensam muito sobre o assunto é uma série super fácil de assistir e para além disso deixam-me sempre com um bom mood é impressionante eu quando estou triste é o que eu faço RuPaul Drag Race all the way estou a sentir muito esta sombrinha portanto também vou pôr aqui em baixo já há muito tempo que não faço assim ou melquitos com sombrinha em baixo no dia a dia fiz em eufória mas não costumo muito fazer sou sincera perdi um bocadinho esta tara pela pálpebra inferior sou sincera eu antes fazia sempre e agora é uma coisa que cada vez faço menos é cada vez menos recorrente e por acaso eu com esta sombrinha estou a sentir que vai valer a pena pôr a máscara também aqui nas pestanas inferiores eu hoje vou abortar a pestana falsa vou apenas ficar assim com a minha pestana aliás eu tenho 4kg de cola ainda nas pestanas porque estive a fazer os 3 looks de eufória então colei naquele dia para aí 4 ou 5 vezes pestanas falsas nos meus olhos então a cola ainda está aqui meia que a hibernar se vocês tiverem alguma dica para mim de como tirar melhor a cola das pestanas eu agradeço porque eu sou uma nódoa a tirar a cola daqui das pestanas e depois fica aqui e eu não consigo não arrancar pestanas e tirar a cola portanto se tiverem alguma dica útil eu agradeço e estou a passar este iluminadorzinho super bonito da paleta da Bequita também e vou agora pôr um batonzinho acho que até vou utilizar o gloss da Fenty vou usar esta combinação que é o lápis da NYX que eu tenho utilizado muito nem é este este é demasiado claro é o outro que eu tenho aqui onde é que tu andas está aqui o tom que eu ando a utilizar que é o Rosé The Day ele é super bonito eu tenho o batom também e eu gosto imenso do lápis ele tem uma consistência maravilhosa vou só buscar o batom que está na minha mala para colocar é exatamente a mesma cor do lápis portanto eu já venho aqui está ele é o Rosé The Day mais uma vez ele é assim este batonzinho assim de bala mas ele é sequinho com efeito mate e dura muito tempo ó nos lábios fica bem bonitão é o nude perfeito na minha opinião para mim porque ele não fica demasiado claro portanto encaixa-se super bem no meu tom de pele e vou aproveitar até para aplicar o gloss da Anastasia Beverly Hills que é o que eu tenho utilizado eu tenho utilizado muito esta combinação e tinha ali também dentro da mala portanto é isso que eu vou fazer Adley Carter então aqui este amiguinho cabelito pronto portanto vamos dar como finalizado o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado eu não sei muito bem como é que este vídeo vai ficar sinceramente porque eu disse tanta coisa que ao mesmo tempo já nem sei se o meu discurso foi coerente ou não portanto vejam-me isso como um desabafo não me levem muito a sério a minha estrutura do vídeo por assim dizer a verdade é que eu nunca tenho guias para os meus vídeos e tudo aquilo que me sai é natural e eu sei que sou um bocado de troca tintas troco muitas vezes palavras significados etc portanto se eu cometi alguns desses erros peço desculpa eu sou a pior mas também sou a primeira a admitir porque eu sou péssima construção frásica nunca foi comigo aliás eu tenho aqui uma meia dislexia nunca fui muito boa a construir as frases a distinguir a direita da esquerda trocava as letras vocês para terem noção eu o S em Inês eu fazia um Z em vez de um S portanto é uma coisa que já nasceu comigo e eu aprendi de certa forma a aceitar-me assim eu tento sempre melhorar mas nem sempre sai perfeito obviamente principalmente quando a coisa é orgânica e fluida portanto de qualquer das maneiras desculpem mais uma vez esta conversa toda mas vou então despedir-me de vocês um grande grande beijinho pessoal fiquem bem e vamos aliviar os ares aqui pela internet façam a vossa parte acho que toda a gente está a tentar melhorar e não piorar portanto próxima vez que pensarem em fazer alguma coisa pensem que o universo está a ver e que tudo aquilo que vocês semeiam também vão colher daí mesmo que ninguém esteja a ver aquilo que vocês estão a fazer fica na vossa consciência as vossas atitudes a forma como vocês querem viver a vida se querem viver à base do positivo e não do negativo sejam aquilo que vocês gostariam de ter não se esqueçam disso um grande grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo tchau